E aí, povo, tudo bem com vocês? Eu tô jogando aqui umas tinhas como o Chagami do Furious Games E... E ele joga pra caramba esse coffee aqui E eu falei, ah, bora, bora jogar Então vocês pedem bastante pra eu jogar esse game E espero que vocês curtem o vídeo aí, tá? Foi Vambora então, e aí, Chagami? Vambora jogar aqui Vambora Aqui não tem placar não, meu irmão Era, isso, é isso mesmo Olha aí, vamos ver essa tão poderosa, tão falada Foxy Vambora, mano A breve história da Foxy é que ela é a melhor personagem de todas Eu só não sei jogar muito bem com ela Nossa, o cara colocou... Faz o show de um que fica assim Toma aí, comecei batendo Começou, começou a roubadeira Sai lag Tirissa Ah, faz esse combo Nikita Essa mulher é muito da hora Olha isso Menos Mais mesmo Eu só errei a continuação, droga Rapaz Calma aí, não Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, que é isso Minha vez agora É pra ficar igual a luta dos PW, tá ligado? Uma vez de cada É minha vez, pô Isso aí, ó Nossa, desvia o bagulho Não, a mulher é imortal, né? Ela desvia o bagulho Sério mesmo O cara tá fazendo o combo da mulher E nem descobriu os macetes da mulher ainda Isso que é problema Isso que é problema Ah, pensei que você ia pular nas costas, safado Eu errei o combo, droga Ó, galera que tá assistindo aí Curte o vídeo aí, hein É, claro Claro que é o Kyori, né? Ah, cara, moleque Tá ligado aqui Ai É meio lento aqui o jogo Cagada Vamos lá o jogo Como é beco de Kyo É, eu deixei porque você sabe, né, mano É Iori, né, meu parceiro É Você curte Iori, né? Tá certo Nick do Nick Tiagami Tiagami O Kyori 100% de Dime Os caras tão pedindo Caramba Ele suga pra caramba, né? eu sei que todo mundo E aí, mano, especial, especial, rolê no especial, mano. Tá ligado? Tem um combo dela que você dá um CD e pega em counter, aí você faz o especial, aí você dá rolê no especial, aí acho que depois faz outro especial. Aí é o 2002. Aí é plus. É lag. Galera, aqui a gente tá jogando pela Steam, viu? Sobe. Ah, farofa. Meu Deus do céu! Galera, pra quem não sabe, o K aqui, ele tá... ele é muito bom, velho. O K aqui é... tem a lista do top tier, o K tá excluído porque não tinha rank pra ele. É, tipo, ele tá acima. É difícil aqui, pra fazer o combo dele pulando, né, velho? Vai! Vai! Vá, né? É, né? O Yuri, pose pra foto pra matar com o estilo. É, o lagzinho tem que dar uma posezinha pra foto, né? Galera, vocês que tão aí pensando agora, esse jogo aqui é Tecco Fighters Unlimited Match. Ele é uma versão diferenciada da 2002, ok? Eu tô sentindo que eu vou levar um kombon no lombo, mano. Vai não. Que isso? Ah, passou. Não passar não, Yuri. Meu Deus, Yuri. Porra, era o combo da vitória, mano. Mano, que sorte. Que que deu ali? Tinha que tá no canto? Não, mais lento um pouco. Especial. Eu fiz muito rápido. Tá bom, na próxima certa. Tô nervoso, tô jogando com o Copa da Depressão. Não, não tô pensando no canal dele, mãe. Mas é tonto mesmo. Como é que eu acerto o combo do K-Dash? Nós joga isso daqui offline sempre, mano. Cadê? Ah, é. Nós já tá toplay. Menos perigosos do mundo, gente. Vixe, agora o cara veio com o time. Você pode matar essa mulher aí, mano. Uns laguinho. Olha isso, mano. Passou da nada. É isso aí que eu falei, ó. Ah, por que que eu não pegou bagulho? Sai! O personagem é muito bom, velho. Eu fiquei esperando lá. Ué, o cara não mandou. Droga. Cara, lembrando que o canal... O link do canal do Furious vai estar na descrição e no final do vídeo também, tá? Se inscreve lá pra mais lives como essa daqui. Ele tá sempre jogando. Tô bem. Eu sou do clã do Eterno. Falei pra você já. Nossa, eu só espero. Eu ia tomar lindo, mano. Olha o sem nome. Caramba, frente e ar diante aéreo? É bom que eu já pego as... Os macetes. Agora. Erra não. Se errar, vou fazer merda. Ah! Ah, porra esquiva pro Neto. Cadê? Ai. Combo da nada! Levinho eu comi back, velho. O famoso comes e... Comes e bebes. O Yori tem uns combos... Diferente aqui, mas eu não manjo, não. Preciso pegar pra treinar. Sai rodando a van, que é isso aí. Ah! A farofa, mano. Tô acostumado com isso não. Pera isso, pessoal! Ah! 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 Não é esse, não é esse. Não é esse, não é esse. Eu farofaio agora, pegou. Não é não, carai! Nossa, o... Agora é minha vez de matar agora. Nesse jogo aqui, o secretário dele é mó caramba. Cancela assim, ô... Ô, mano. Basta ter uma barra finalizando ali que você... Você pode estar com a barra ativada, não precisa ter especial. Aí cancela, tá ligado? Que eu por último da nada. Como que tá o King aqui, mano? Uma bosta. Sério? Tiraram o suco forte dele. Nossa. O único golpe dele que prestava... Deixaram menos... O soco forte dele. Tá ligado? O apelo. Tipo, soquinho, soco forte. Pular, soco forte. Não tem mais isso. Acabou. Poxa, que triste, King. Aí, não pega. Fica esse soco aí, ó. O moleque fica safe, velho. Consegue agarrar ela. Eu acho que esse ferro aqui foi... Foi safe também, não foi não? O ferro que leva é safe. Que roubada. Se eu nuke dela, se você fizer... Não tem como eu bater na coisa, não. No máximo, agarrar, às vezes. Se eu quiser, tipo, mandar um... É... Outro, então, fraco, pega. É. Você consegue defender. Se você mandar outro, é só se eu bater. Aham. E outra? Se eu esquivar, eu tomo. Se eu esquivar no fraco, eu tomo. Oitinho. Ah. Nossa, pega o overhead. Do... A curinha. Nossa, que fácil pra cancelar aqui. Ah, o bicho é o Heruki, mais do tempo. Boa. Sem nome. Galera, prefere o K9 ou o Namelys? Namelys. Sem pensar. Eu prefiro ele também, mano. Mentira, você no seu vídeo não falou isso, não. O K9 fede. O K9 fede, como assim? Tem jeito que fede, tá ligado? CC. Você olha pro cara. O Namelys é cheiroso, mano. Não saiu essa parada, eu pulei pra trás, eu não sei ver. Boa. Pois para fora. Nossa senhora! É isso aí, Nemesis tem cara de tomar banho todos os dias. Pô, eu tô tomando um cacete, hein? Tô conversando aqui e tô só apanhando nessa parada aqui. Vocês tão me trolando, ah não. Calma aí, acabou a brincadeira. É cagada, cara. Não, cagada não. Agora eu vou botar o jogo em você agora. Vou pegar meu tio. Pô, tô tomando um cacete aqui, rapa. Vixe, o cara é que eu tô com o Chris, mano. Como é que é? É o novinho o quê? É o novinho um monte de briga. Agora eu vou jogar sério, mano. Não quer deixar eu ganhar, mano. Não quer deixar eu ganhar. A mulher não fez nada. Calma! Você defende na frente, hein? Você defende na frente, hein? Olha aí, viu? Tomando nas costas lá, Rodrigo? Sim. Tomando nas costas, Rodrigo. Ali se eu pular, eu tomo. Se eu esquivar, eu também tomo. Caramba. O bagulho é bom mesmo. Ó o novinho bom de briga, velho. Nossa, deu uma pisada na cabeça ainda. Ô, louco, moleque. Agora o Chris resolveu jogar, mano. Novinho bom de briga. Novinho bom de briga. Sabado! Sabado! Bom, bom, bom sozinho! Boa esquema! Boa esquema! Boa, não! Boa, não! Boa. Boaありがとうございます! Boa! Ah, na minha estratégia.. O melhor pé do jogo, meu! Pelo menos não vai ser três por um! Quarenta e cinco o sapato! Sem nome Nice Olha, falou Falou que ia botar o jogo e botou mesmo, hein, mano Vai sair na cofre da depressão, o vídeo? Vai sair, moleque Então eu vou deixar você ganhar porque você é o rei Ah, não é tonto Vou matar, vou matar Agora, vou matar, vou pegar meu trio agora Xim Xim, Rosinha Kyo, Rosinha O que você é do Kyo? Xim, Rosinha, Kyo, Rosinha Melhor trio do jogo Joga, amigo Esse jogo é muito da hora, velho Vou pegar o Xim sem bola, mano Vou pegar o Xim sem bola, galera Nossa, como assim? Galera, só pra dizer O Chris tem infinito aqui nessa foto, tá? Só que é 100% difícil Você já não quer deixar jogar agora? O 100% O 100% dele é É aquela pisada, ó A dele Não, ele tem alguns 100% aqui nesse jogo Tipo, versus o Jun Ah, tem 10% também? Caralho, eu parei no alto Nilton Pira Vamo lá, Nemelis Sem nome Bota a capa danada Melhor a capa do jogo, amigo O Batman pediu emprestado Ele não pediu emprestar, não Oba Está esperando o combo Que eu vou tomar isso sim Está com medo? É que dói, né? Aí, o cara falou Ele fez o combo, mano Nossa, eu dei mole Eu achei que você ia parar Soltei a parada Isso aí não pega, não, pô Tem que ser nas duas Não pega? Tem que ser nas duas Eu me alou pra trás Sei que tinha contado o hit Vou fazer depois, tentar Eu soltei E achei que você ia fazer o outro E eu me fugiu E pariu o special de novo, velho Ainda bem Pulei Pulei Pulei, não deu Ué, tem mais um ainda Tem que ir diretamente de Chernobyl ainda Nossa, não pega nada Olha aí Será que teremos o comeback De Yuri lindíssimo? Não Esse aqui, se eu fizer Tem que ir pro cap 10 Não vamos ter, não Vamos Nunca duvide Nunca duvide do Yuri Da minha rua Essa inter Por que você tirou, mano? Melhor intro do jogo, amigo Eu tô puto Eu tô puto Eu tô louco, mano Deu nem tempo de armar a estratégia Engraçado, né? A gente conseguiu jogar melhor aqui do que no Fight Cage É E olha que a conexão é mó ruim aqui Rapaz, até que a Aixin tá Tá boa Comparado com o que já foi A Aixin foi uma delícia Não, não tem como cancelar mais o que ele se mais vê Essa mulher tá muito boa aqui, mano Os caras que falaram que ela tá ruim É porque não jogou 2001 Aqui, levanta, né? Ó Invertou o bagulho Morre, pelo amor de Deus A rasteira dela pressa meio lenta também Comparado com 2002, né? Nossa Pegou tudo Só furadeira, mano Pegou tudo Até a última gota Ô, louco, mano A mulher me bate Dá um CD Fica safe Me bate de novo Olha lá Olha como a mulher tem que parar Ah não, né? Já agarrou Pega, velho Nossa, que ruim, pessoal Tá pegando Shoryuken especial Tirissa, tirissa Os proplains menos perigosos do mundo parte 2 estão falando ali, ó É, é a gente mesmo A gente combinou de gravar mais, galera Vamos ver se a gente consegue trazer um Coffin 13 pra galera É, né? Fazer uma Coffin 13 14 eu não jogo, não Hein, bem? Nossa, o bicho é Caramba Caramba Eu tô pegando ele na perna aí, ó Hahaha É assim? É, isso aí pega Parou feio De novo Nossa Cabeça da monstra Pá Nossa, que jogo delícia, velho A gente precisa de um emulador A gente precisa de um emulador, mano Tá pra sair, nego O cara lá da Champions PassCoff 2002 Tá pra lançar o emulador A gente precisa de um emulador Esse jogo é muito... Já tem o chat, já tá o chat pronto Já tem o chatzinho pronto Já tem... A parada de... Como é que é? O login, né? De fazer a senha Aham E o emulador offline rodando Nossa Opa, obrigado Janderson Obrigado, meu mano Valeu pelo donation, meu parceiro Tamo junto, moleque Eu tenho esperança de botar um King A Vanessa aqui nesse trio ainda Só que, caraca Tem que gostar muito Sim Porque eles foram muito nerfados, velho Melhor casinha do jogo, amigo Caramba Olha isso, velho Ai, meu Deus Que roubo, mano Na moral Falei, cara Esse roidugue, cara É incrível Essa NK tava com preguiça de corrigir Aí foi assim Lança, lança Lança o jogo, vai Pronto, o roidugue é bom de frente É bom de posta Aí, ó Olha isso, cara Vai O cara mandou mesmo, mano Olha ela aí, moleque Isso, né? Gasta a barra Gasta o rindo Não pegou o bagulho É, você tá rindo e eu chorando, né? É a Melly, cara Essa mulher, ela é demais Isso, pega Oh, louco Arrisquei Nem sabia que pegava isso aqui Caramba Nossa, tá muito Muito doora o sombo do Yori, velho Na moral Não, estourou em barra, não É, estourou sim Você joga de, 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 velho E você também detesta quando isso acontece, né? Sem flodar aí, mano Fazendo um favor Para o feio Para o feio Para o feio de novo Safado É, você quer cuidar antes, pô Olha isso, eu corri pro abraço Agora eu faro o feio mesmo Eu entendi essa, não Marca aqui Tutorial, mano É você comprar o jogo na Steam, galera Geralmente fica na promoção Sete reais O jogo fica Você compra e é seu para sempre, tá ligado? Ô, lag Pegou o iô de errado Pegou o iô de roxo, eu acho Pegar o baú Ah, porra Achei que você estava brincando Não, mas eu não manjo muito do baú, mano Precisa da magia pra trás É filho da Atena Mentira, viu, gente Isso aí é fake news Daniel, passando fake news Vai Que isso? O cara tirou o charuquim dela, mano Hora de ganhar, pô Misericórdia esse Kyo Finalmente, né, pô Kyo sendo bom, né Porque olha É, não O 98, ele é Deus, mano Ah, o cara do Skiwi me agarra aqui também É Fightcade Você tá pra foda Mano, ele é um Ele é um personagem que você, tipo assim Você joga, você vê que Tipo, que ele é muito bom aqui Nesse game aqui Você sente que o boneco é bom, né Sim Por exemplo, os combos do Nemesis Dropa nele, não pega Porque ele é pequeno Nem é risco Solta o boneco, porra Solta o boneco, porra Mano, que personagem bom O baú, pelo amor de Deus É, ruim na Lá o Yagami faz um estrago com esse boneco Nossa Iori, dropa como nele Não pega Arredonda, jogo Nossa Você fez especial, hein Tentei Então galera Pra rodar KOF normal KOF clássica Qualquer PC roda Agora Essa KOF aqui Precisa do PCzinho pouco melhor Arredonda, joga É só? William Olha o sabadão William Porra de William Ó, um boneco bom aqui nessa cofre Porém, pouco utilizado É o Robert Chex Tô ligado Rapaz, o CD do cara na velocidade da luz, Dan Tem uns combos muito doidos no canto, né? Tem, tem uns combos lindos No meio da tela também, que eu saia com o Google O pessoal normal Essa personagem eu julgava bastante com ela no 99 Mas eu não lembro nada O pessoal dela é diagonal com dois socos Ela parece ser boa essa mulher aqui Essa mulher é linda Muito rápida O Shuriken puxa A mais rápida do jogo O Shuriken, como que é? Ah, tá com chute, tá O Shuriken dera com chute Ah, mano encheu a barra, mano Olha isso, jogo Ela tem frente A? Tem, beleza Olha isso, jogo Passou por dentro Espada danada Fica aceito, né, cara? Fica aceito, né, cara? Como que é o especial que ela manda pra cima? Qual? Qual? É, duas meia-lua, acho Ah não, é diagonal com os dois socos, pô Aquele especial? É, aqui Que ela dá uma umbrada Aí você tem que completar Você bota pra trás e pra... Ah, não lembro, mano Ahn, não sei Tem essa sequência Você aperta diagonal com os dois socos Aí sai especial Aí depois você completa Nossa, foi longe, hein? Nossa senhora, caí Essa mulher tem coisa especial Essa mulher já é o Quito Veja Não, f*** Olha, ele mandou, mano E aí, Ralf, é cá Salve, mano Beleza? Botou 100 Mega aí, cara Na internet? Poder, hein? Não, mas ele fez isso não, filha Ahn, não pegou em counter Sai Não tô nem vendo Ahn, eu não tô nem vendo O bogueira matar ela, né, gente É o macro que tá falhando. Não é não, é porque eu fiquei muito tempo jogando com um Samba JLF, o mesmo macho que você usa aí, só que eu usava assessor óptico, aí eu passei pra micro de novo, aí eu sinto a diferença, tipo, é lá a dedizinha é menor. Até acostumar, né? É, a dedizinha é menor, e como eu não tô jogando direto, tá ligado? Aí eu não pego o ritmo do arcade todo, mas já tem muita coisa funcionando já. Pam, pam. Não, era Foxy, não o Link. Bom, mas eu gosto dele também, né, caiu ele, vambora. O Link é maneiro. O Janderson, um colega meu, ele é doido pra aprender a jogar com esse boneco aí. Só que eu acho que ele é complexo, vai. É, o zoninho dele é meio que chato. É, o Mortal Kombat no, no Koff, mano, o Link. Ó, Naruto. Nossa, tem que ser rápido o bagulho dele. Caraca, eu tô sem ver isso, não? Perfeito. Olha o White ali em cima do, do semáforo. Mas que é? Como é que é? Ah, o camarada em cima do semáforo lá? White. Não manjo não, mano. Só conheço o Kine, Koff. Ele é o chefe do... Do um Fatal Fury que eu jogava no Playstation 1. Acho que é... Dominante de Mind, eu acho. Olha os caras do Koff 98 lá atrás. Saudades do... Dos Manolo. Pô, louco, mano. Tava parado. Pô, a porra. Pulou. Aí também não. Ó. O cara entra dentro da minha magia e me agarra. Dizem que ela tá melhor aqui, né, mano? Tá, mano. Alimendo como com frente B agora. Alimendo como com frente B, eu acho. Sou frente B. Boa! Não. E nem é isso. Olha, mano. Você não perdeu isso, não. Frente B. Morre, filha. Pelo amor de Deus. Chega. Ó, ele fechou a Ryuk. Tem gente que tá já, moleque. Viu o Kine Man do frente B? Sim. Aí dá pra tacar garrão ali, magia, né? Dá pra tacar as paradas, né? Já não pega isso, né? Nossa, mano. Ah, não pega não. De novo, não pegou, cara. Tinha que ter atrasado ali? Rapaz, esse aí eu não sei porque você não pegou, não. Na hora que eu fiz o... Jorava que pegava. Jorava que pegava, mano. Você fez o Shuruki e eu defendi ele e falei, nossa, por que que eu fiz isso? Pra deixar eu fazer o combo, por favor. Deixar, é. Ó, não pega. Vou fazer o quê? Não quis pegar, mano. Tam, tam. Galera, curtam, se vocês estão assistindo até aqui, tá? Curte aí pra não ver o vídeo, moleque. É isso aí, mano. Era 10 minutos e tá quente a gravar. Nossa. Ah, nossa. Tá bem melhor. Caramba. Olha, velho Eu fiz o Eriuki, na verdade Eu achei que você ia fazer o Eriuki com Pega no alto Mas eu fiz o Eriuki, velho, mano É que errou A sua leitura foi saída Tira isso Tira isso Peitinho Pegou Olha isso A mulher tá puxando até pensamento Tá com imã Nossa Esse como quando pega é bonito, né? Isso, mano Sua furadeira é monstra Crinica Ah, tava no chão Melhor catarro do jogo Abre a bandeira danada Olha, velho Esquivei Abre a bandeira Abre a bandeira Eu cheguei que você ia se matar comigo Eu queria, mas... Puxada Puxada Varo vai hein Pegou Puxada Coisas Tecnico Galera por experiência de conexão Quando a galera da mesma região tipo região sudeste Daniel é de São Paulo eu sou do Espírito Santo Eu tenho pra mim que fica bom Comigo e a galera do Rio de Janeiro Agora quando muda de região tipo norte com sudeste Cara, não fica legal. Lembrando, galera, que esse coffee aqui você pode pegar na Steam e às vezes você pega umas promoções muito... que valem super a pena. Tipo, esse jogo aqui original mesmo. Original, né? Oficial. Tipo, menos de 10 conto, mano. Tá ligado? Já chegou a ficar 6 reais aqui. Então. Vale muito a pena. Pega isso. Porra, cê. Só na farofa. A mulher não ruma nada, velho. A mulher é imortal. Tô falando, mano. Por que eu não esperei? Mas não dá pra bater também? É. Com o Street Fighter 2. Aí sim, hein. Ah, não saiu. Acabei. Vou tomar. Nossa, cê sussurga, mano. Olha só, velho. Fica safe, cara. Nossa. Que minha. O que você, Daniel? Parou com o Street Fighter, cara? Parei, enjoei. Tava chegando... Tava no... No Master. Parei que bagulho. É? Joguei... Joguei muito o game, mas enjoei. Ela buga aqui também? Não, droga. Ah, cê não sei o que é isso aqui, né? Ah, vai que né? Vai de bola, né? Esse personagem é bom, né, mano? Caramba. Kazumi aqui é uma semideusa. Kazumi, credo. Meu Deus, né? Vamos aí. Pegou, velho. Caramba. Fiz um frente soco especial. Mortal Kombat 11, eu tentei, mas o YouTube não gosta que a gente joga? É. Parabéns, YouTube. Aí eu parei, mano. Não deu flag no canal? Parabéns, YouTube. Parabéns, YouTube. Parabéns, YouTube. Caramba. O cara me comba no lag. O cara comba no lag. Será que o cara é viciado, mano? Fiz um combo no lag. É porque eu pausei pra bater uma foto. Caramba. Kazumi? Vou brincar de Kazumi. Ah, não. Pega Kazumi, não. Personagem feia. Não sei fazer nada, mano. Faz o infinito, rapaz. Caramba. Ó quem eu queria saber jogar aqui, ó. Renaco? Sim. Pra você pegar pra treinar. Tá ligando a mão de Kazumi. Ah. Ah, o quê? Não sou moleque de Deus, não, mano. Renaco é totalmente diferente, mano. Tô louco, mano. Tô muito ruim. Pode começar a jogar, mais. Nossa, o personagem fica parado, mano. Esse é o meu que... Que pega no cauto, hein? Koff 14? Rapaz, se eu tô apoiando a dormi dois voe, imagina a 14. Ah, pô. Passa por dentro. Hum. Olha, eu tento bater, mano. Cara, acho que era o Yuki, mas eu fiquei roçando o controle. Cara, roça é pra tabanejo. Olha só, né? Olha só, véi. Caramba, ele mandou... Caramba, ele mandou... Caramba, que sorte. O que que eu espero da Koff 15? Um bom online. É, no mínimo. SNK, por favor. KUF 15. Good online. Nível de inglês. Rollback no mínimo aí, o SNK. Não pula desse boneco não, mano. Tá louco, mano? Aê, acertei o combo. Tentei fazer o secreto. Ah, não. Agora é a minha vez de bater. Vai chover. Pronto, Daniel. Agora é hora de trá-hardar, mano. Vixi, galera. Agora eu vou dar no macho, Daniel. Aqui, aqui, aqui. Ah, eu mesmo vi o trá-hardando antes aí. O cara que eu toquei, o novinho que? É, novinho bonito. Ah, ah, ah. Ai. Tá bom. Entendi como isso é eterno. Fudeu, galera. O cara tá... Farofa. Olha isso, velho. O cara, pelo amor de Deus, ele... Pega um cara que não sabe jogar, cê fala. Vai fazer farofada. Aí cê pega um cara que sabe jogar, cê fala. Não vai fazer não. O cara faz também. É que minha vida é farofar, cara. Nasceu na Bahia? Foi, pico. O seu time. O seu time. Boa. Boa. Ah. É, garrei. Eu dei soco. Que isso. e aí vovius? quanto tempo mano? vou falar tensa! voviiiiis! vou fazer um nele aqui pra você doar pra mim esse que eu tô com uma Fox pelo visto né a mano a mulher virou um catiço ali pegou especial mostra moleque os hitbox dela para na frente e atrás tem isso aqui você toma é galera achei que era para ganhar para virar não vai dar não é caramba que roubado o bagulho a de novo pescado não saiu mano com o lindo desse no clínico Parou feio e pegou ainda Cagado do caramba Não creio, mano Não creio essa porra, mano Meu Deus do céu, mano Eu não sei, por cargas d'água Não tá saindo especial, velho Errei 4 vezes o especial do Yuri pra lá É minha macro, cara 4 vezes eu errei especial pra lá Da direita pra esquerda Cagado, tô pegando Aí, ó Valeu, HSTM É o Vogue Slender Sai 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 Mano, o melô pra... O melô pra trás dele aqui é... Overhead, né? Fica nova também, pô Só precisa ficar baixado só Não, lá não... Eu acho que não pega Parou, olha aí, pega Mano, velho Perda Senhora, me Senhora, me �ina arbitra Minha, velho Que especial desgraçado Sefrer Você me Vai pra não dar trabalho Senhora, me Pischen Eu vou levantar aqui Eu vou levantar aqui Não agarrar não né Eu fiz o secreto, só que como eu esquivei A minha lua ficou pro outro lado Olha o Bobby Wilson ali Samura Ah Caramba Ai o porra do samba de novo ai Olha lá mulher da parada e Fica esperando Ah pegou O que você fez mano? Não sei mano eu só pulei Você apertou alguma coisa ali ó Ou não? Não mano eu só pulei A mulher ta me matando aqui especial ai galera Me ajuda Dão 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 Caramba uma hora de gameplay Vocês curtem né galera? Deixa o like ai Tamo na praia da nada Que briga de chute fraca é essa? Ah não da jungle aquilo ali? Toda hora que você vai bater o bagulho de trava mano Não Não Billy morre Billy Sai daqui Billy Sai daqui Billy Em choque mano Em choque mano Tem uma porra de pra carai Caramba Esse combo ai é muito cego velho Caramba Esse combo ai é muito cego velho Que da hora! No meio da tela, né, mano? Aaaah, One One! Caramba, você tá me escondendo nessa personagem? Ah, mano, eu queria você falar Shikiro aqui, ó. Eu até já sei quem é. Eu sabia que era ele! Hahaha Aí, Renato, ó. Shang fei pro 100, meu irmão. O cara não cai nas minhas farofas, mano. O cara não cai, mano. Nossa! Mano, como assim? Shikiro! No Google lá, velho! Hã? Você colocou no Google lá, não foi pra falar? Foi. Eu tive que colocar, mano. Vem aqui, danada! Zé! Nem fez isso. Ela fala toma ainda, mano. Mano, eu gostei dessa... Dessa mulher aí. Eu vou ver pra treinar alguns combins dela. Curti ela. É. Ah, mano. Sou fã do cara, né? É, tô percebendo. Shang fei, Fox. Pega Vice, pô! Ah, não Vice, não. E aí, Wizard! Galera. Galera, pra quem tá assistindo agora a gameplay aí, no aconchego do lar, no celular, são exatamente 1 hora e 12 da manhã. Caramba! Sim. 1 hora da manhã e nós aqui no coro, mano. E o duro que a gameplay tá ficando longa pra caramba, mas eu vou postar, mano. Domingão ainda, pra nós. É, eu vou postar lá, mano. Postar lá, mano. Pô, tem que assistir, mano. Eu vou pro link, não, porque o link é muito da hora. bora! Alkrauser! Ele não tem um golpe de desvia Chamei a lua Ah Que isso Ah Morri ali no meio Rasga huevos Ah Pegou um hit mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Ó Ó Ah O gordinho Ah eu desenhando ali no canto Que merda Nikita Sai mano Sai daqui Olha o sangue Delícia Parece ir aquele meme Oh Porra Essa KOF aqui é a KOF 2002 Unlimited Match A famosa KOF 2002 UM Pegou Olha isso Olha isso Tá bom Desiste de bater depois Hã? Desiste de bater depois que você faz algum combo Ah Isso não é meu filho Caraca velho Caraca velho O bagulho quitou mano Meu Deus Tô fazendo especial Fazendo especial Vai sair Tem que sair Não é possível Caiu a conexão Cadê? Gravou o gameplay? Já deu? Gravei Eu vou Eu vencer por aqui Pô Muito obrigado por terem assistido até aqui Uma hora Foi o vídeo mais longo que eu postei aqui no canal Lembrando que o link do canal do Thiago vai estar aí na descrição E também aí no final do vídeo E se inscreve lá no canal dele porque ele faz live desse game aqui direto E se der também eu vou jogar aqui É ruim de achar gente pra jogar Mas Ah adiciona na Steam Sim Aí a gente vê o que a gente faz Vou fazer o seguinte ó Eu vou fazer um tutorial Quem estiver assistindo aí Eu vou fazer um tutorial Ensinando a utilizar aqui a versão alternativa Cês entenderam né? Do jogo pra galera ficar jogando online aí Com quem tem jogo na Steam A versão PP2 É essa daí Essas versões aí que vocês curtem Que BR adora tá ligado? Então é essa daí Valeu Daniel Obrigado Valeu então É nóis E galera Eu vou ficando por aqui tá? Um abraço É um vídeo extra aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí tá? Fui